Eu estou aqui com o meu amigo Sérgio Martins, grande crítico musical da revista Veja, um grande conhecedor de música e ele hoje vai comentar o disco Obléski Blom dos Titãs de 1989. O que é engraçado em relação ao Obléski Blom, ele foi lançado praticamente no mesmo período que as quatro estações também de lá. E eu lembro que eu era um... vivia fazendo freelancer em revistas, em jornais, e eu decidi fazer uma resenha desses dois álbuns para o Rádio Corp. Era uma revista para a Rádio Corp, era uma revista de surfista. E foi curioso porque, enquanto a maioria das pessoas da crítica elogiavam os quatro estações, e o Obléski Blom, era visto como um disco menor, tinha até uma crítica completamente desonesta do Jimmy Diogo do Estado de São Paulo, acusando os titãs de serem plagiadores. Eu odiei o quatro estações, achei aquele messianismo exagerado e amei o Obléski Blom. Eu acho que era um disco em que você vê muita influência do Reggae, do Nando Reis, O Camelo e o Dromedari, do Nando Reis, se ressentem nunca, ter feito sucesso, é uma grande canção. O Camelo está na letra C, de quase todo o abecedário. A letra D, por sua vez, traz sempre a figura do Dromedari. Tem uma sonoridade que me lembrava muito ao Rhythm Killers, do Sly Dumba e o Bob Shakespeare, o timbre da bateria do Charles. E talvez uma das melhores coleções de canções dos titãs. Você tem flores. As flores têm cheio de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores, os de plástico não morrem. Miséria foi gravada anos depois pela Maria Bethânia. Miséria, miséria em qualquer canto, riquezas indiferentes. Índico, lato, preto, branco, miséria, miséria em qualquer canto. E eu me recordo que quando, uma vez eu viajava para o Nordeste de ônibus, você passava por aquelas regiões desassistidas e você escutava, eu escutava a letra de Miséria e aquilo fazia todo sentido para mim. Riquezas são diferentes, miséria, miséria em qualquer canto. Filhos, amigos, amantes, parentes, riquezas são diferentes. Eu acho que é um disco que os circunstânios estão muito mais multifacetados. Tom Pops. Você tem Deus e o Diabo. Deus está debaixo da mesa, o diabo está atrás do armário. Deus está atrás da porta, o diabo está no meio da sala. O gado errado tomou o meu coração. Cada um, né, deu uma grande colaboração. Eu acho que é um disco que reuniu o melhor de cada Titã num álbum só. Você tem pulso. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. E pra mim, assim, eu acho que o auge criativo dos circunstânios está concentrado em um glass cleanball. Seja pela sonoridade, seja pela qualidade das lições, seja pela qualidade das interpretações. 32 dentes. Tem que ter dois dentes. O branco, né. É, eu acho que é fantástico ali. Eu nunca mais vou dizer o que realmente penso. Eu nunca mais vou dizer o que realmente sinto. Você tem o Faculdade, né. Que é um funk mandando. Faculdade, eu nunca fiz. Faculdade. Pela produção do Linguinha, que é um produtor que eu gosto, mas às vezes eu acho que alguns trabalhos que ele faz são condatados. O glass cleanball é perfeito. É um disco que eu gosto de escutar até hoje. Palavras não são mais. Palavras não são quentes. Palavras são iguais. Sendo diferentes.